A Costa Tua Cabezinha Númbra e hombra e chora E com o logo tua mágoa toda para mim Que chora númbra e hombra e jua Que não vai embora A Costa Tua Cabezinha Númbra e hombra e chora E com o logo tua mágoa toda para mim Que chora númbra e hombra e jua Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero tão carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se é um saudade fica se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se é um saudade fica se ela vai embora 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 Amor, eu quero dar o carinho Por que eu vivo a thousands in you? Não sei se há nada fica Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se há nada fica Se ela vai embora 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 Obrigado.